Olha só, eu estou aqui na Jack Motors, no setor de semi-novos. Gente, agora para e pensa, você comprar um carro semi-novo com 2, com 3, com 4, com 5 anos de garantia. Chega mais, Altieri. Isso mesmo. Que ele vai gravar agora com a gente e vai falar para vocês, olha, ofertas imperdíveis. E no setor de semi-novos, eu já quero começar com este carro aqui. 2011, está lindo, né Altieri? Exatamente, é um Turin 2011 com 2 anos de garantia, pequena entrada, parcelinha de 2,99. Está vendo? Parcela muito boa para você. Gente, essa parcela está certa? Está certíssima? Certíssima. Olha só que as bexigas estão aqui, olha. Opa, estourou 2,99. Alegria total, está vendo? 2,99, parcela muito boa. E tem mais para você não terminar por aí, não. Vamos lá, olha só. Esse primeiro aí, comanda Altieri. Esse aí é um Turin 2012, com 3 anos de garantia, ainda de fábrica, 26,900. Olha, 3 anos de fábrica, olha o preço, gente. Completíssimo. Jack Motors para você, setor de semi-novos. Segue agora, tem esse prata aqui, 2013, é isso? 2013, esse carro está impecável. Esse carro é 2013, uma pequena entrada, 3,99 de parcela. Olha, essa parcela, gente, de 3,99, a entrada, venha para cá negociar, pode ser o seu carro, independente da marca, do modelo e do ano. Parcelinha de 3,99, um carro completíssimo, como esse bom desempenho econômico. Ele é muito econômico. É bom demais, né? E detalhe, esse carro é 4 anos de garantia, viu? Aff, Maria. Esse é um 2013. Coisa boa, difícil de encontrar, Jack Motors para você. Agora, esse aí, qual o modelo que é? Esse é um Turin 2012, com 3 anos de garantia, pequena entrada e parcelinha de 2,99. Garantia de fábrica, carro completíssimo para você, vamos correr mais um pouquinho? Mais um 2012, os carros são novinhos, né? São todos novos. Esse aí, 3 anos de garantia também? 3 anos de garantia também, pequena entrada, 3,99 de parcela. Qual modelo é esse carro? Esse aqui é um J3 hatch. Isso mesmo, são muitos carros aqui para você, gente. Venha conferir, venha com calma, venha prestigiar, porque realmente o setor de seminovos vai sair um bom negócio, tá? Aí tem mais, não acabou não, olha só, mais um carro 2013. Esse é um Turin 2013, também pequena entrada, 4,99 de parcela, 4 anos de garantia tem esse carro. E todos os carros que a gente acabou de falar para você são completíssimos, econômicos, a manutenção é baixa. Exatamente. E a parcela Altieri está de um live, né? A parcela está sensacional, vem para cá você também. E para a família tem o J6, né? Temos a J6, 2012, com 3 anos de garantia, de 43,900 para esse final de semana, 36,900, imperdível. Tem que correr para cá, gente. Agora. O telefone daqui é 3794. 2100. Avenida Arzim Bumaia. 14,54. Facinho, 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 quer um seminovo com 3, com 4, com 5 anos de garantia? Vem para cá. Só na Jack Motors. Só para correr. Tchau. 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 Tchau, tchau.